E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? É! Apt Vivo Smart Wi-Fi, hein? Desta vez vamos ensinar você como realizar diagnóstico de rede, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos ver os parâmetros, vamos clicar naquela troquinha. Agora na chave de boca. Realizar um bom diagnóstico, ok? Realize no cômodo onde está o equipamento. Realizando o diagnóstico de rede, hein? Vamos lá? TV Fibra. Internet. TV não disponível, né? Que não foi contratado o serviço. Internet, Wi-Fi, ok, né? E o telefone não disponível, né? Que não foi contratado o serviço. É isso aí, pessoal. Tá tudo ok, beleza? É assim como se realiza o diagnóstico de rede. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui. Fui.